. Bom, agora vamos... Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui E troco Troca, agora vamos Que é o segredinho Agora vamos montar para cá Agora tem um esquema Que você vai jogar, H Eu gosto mais de montar para cá para depois e se forçar aqui vai dar quase a mesma posição, jogou o lance é isso aqui HG3 aí nós estamos entrando praticamente na mesma posição e se jogar ó, tá ruim pra negros do mesmo jeito aí tá perdido, porque se jogar pra tentar salvar, você já tá vendo uma combinação que encosta aqui né não, não tô vendo não, peraí, se eu jogar aqui, você vai comer aqui? vai comer aqui, vai, eu vou comer pra cá já tem duas opções aqui, mas esse aqui é melhor ó vou comer pra cá entendeu? eu tenho que decorar isso vamos lá, aqui, 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 trocou aí montei pra cá agora isso, jogou jogou isso não pode, aqui já viu que ficou ruim repare que você já não tem mais aquele lance salvador aqui aquele lance salvador aqui, porque aqui tá travado exatamente aí o que que vai jogar? é vermelho que joga? é vermelho que joga não tem muita coisa jogou? jogou mas, aqui, não vai fazer isso não vai jogar isso aqui não vai jogar isso aqui aqui não adianta jogar mais aí você tem duas opções ou você joga aqui é ideal jogar aqui ó quando jogar aqui, você joga aqui ó e o branco tá perdido, não tem mais nada o branco tá perdido? o negro? o negro tá perdido o que que vai fazer? se fechar, entra jogar e entra se vir, vai montar mesmo ó e quando jogar ó não tem mais nada só tem um sacrifício aqui que esse sacrifício, ele pode perder e não porque ó não vai não vai assim é aqui ou aqui? exatamente se trocar aqui, depois que trocou você vai trocar pra frente ó aham repare que tem uma defesa aqui um monte então provavelmente pode ganhar e não pode ganhar com esses detalhes então na dama não tem aquele negócio de mamão com açúcar o cara vai ter que dar uma analisada também e trabalhar jogamos aí eu montei aqui jogou aí jogou aqui já vimos que tá ruim né ah não tem outra coisa não tem outra coisa não tô querendo dizer se o cara entrar na Bodeanski de preto ele tá ferrado basicamente não tá não não é perdido ele vai ter outras opções se eu jogar aqui ó você já vai dar aquele tempinho aqui assim ó aham rapaz se ele ameaçar aqui você já monta aham aqui que vai ter ele só vem ó ele só vem exatamente ó é forçado ó não tem como ó mas é isso que eu tô dizendo rapaz olha só a Ivanov pra quem tá de preto se o cara entrar na Ivanov ele tá ferrado não ele vai ficar inferior porque eu mostrei aquela linha aqui que salva aham aquela linha que vai salvar se ele entrar aqui é uma linha perdida isso aqui entra a linha aí então você vai recapitar a linha aham a linha que você vai aham a linha que você vai que você vai não vai assim você vai ficar tranquilo você vai ficar inferior mas isso quer dizer que você vai perder aham pode perder ou não ó jogou ó ó aí eu tinha essa linha aqui é aí você vem aqui é essa aqui ó essa aqui que é a melhor que o cara tem que entrar ah tá aí tem esse recursozinho aqui ó que é o nosso recurso entendi beleza que o cara vai coçar pra vir aqui exatamente aí eu encosto aqui aí veja bem ó quando entrou aqui deu recapitulando ó deu 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 isso aqui não é o melhor lance não é o melhor lance pela teoria é isso aqui ó então isso aqui tá uma posição parece que a negra tá perdida mas ela tá inferior isso não quer dizer que vai perder show de bola então vamos com E agora e e e vamos jogar aí não agora é com E ah com E F7 F6 isso jogou continua? é não continua aí temos agora um detalhezinho você não vai jogar mais G E4 H4 porque porque você poderia jogar quando tava no de G pra cá aham entendeu como tá de ir aqui você vai jogar aqui ó um detalhezinho ou seja se se jogasse aqui tava ruim é você só vai jogar aqui ó aham quando for a pedra de G quando for a pedra de G exato mas como é pedra de E não vai dar não vai dar nada você vai tomar e vai tomar não vai dar em nada aqui é esse detalhezinho aqui ó certo se tomar aqui vai tomar 3 então é obrigado tomar aqui isso aham aí jogou jogou e nós vamos entrar na mesma posição se você jogar aqui não pode porque vai jogar aqui repare só é a mesma posição mesma coisa mesmo posição e aqui tá enrolado é a mesma coisa beleza beleza então vou mostrar o lance correto da Ivanov pra jogar já que nós estamos vamos acabar terminando de analisar ela aqui ó aham jogamos repare que esse lance é o lance inferior você não vai jogar aqui ó ah aqui não é bom não né não é bom então tem esse daqui que é muito longo e tem esse daqui que é mais simples que eu vou mostrar pra você agora jogou aham aí jogou ó certo entendi veio isso e jogou trocou pra frente aham e trocou aqui nós já temos uma armadilha se jogar aqui tá perdido você consegue ver? tá branco tá perdido tá perdido ou tá branco? isso mas o tema é aqui ó a dama aqui ó você vai dar ó agora entendi entendeu? então vamos voltar a posição rapidamente aqui pra vamos usar a bateria jogou? peraí já tira é jogou jogou G aí é aqui? é aqui exato aí vem V sete troca pra nova e aqui não pode jogar não pode jogar não pode jogar vai ficar ruim vai dar a dama também então o único lance aqui não pode jogar dá a dama porque eu dou aqui é aqui não pode porque vai dar e vai dar e vai dar a dama tá vendo? peraí não aí não pode vai dar vai dar vai dar tá vendo? então único único o único monta mesmo montou e quando montou saiu a branca sai vai tomar eu vou comer pra lá isso aí trocou não troca pra trás que é ruim troca pra frente olha troca primeiro duas vezes duas come aí é o seguinte você não come pra trás que vai ficar inferior toma pra frente e aí se você quiser troca aqui e aqui as negas estão um pouco superior reparou? mais ou menos aquele caminho da rusca né? você viu que essa situação aqui é muito melhor do que aquela situação que elas estão então isso aqui é a linha correta é só isso aí